Deus deu a sua palavra e grande é o exército dos que anunciam Boas Novas. É muito bom ter sua companhia e audiência em mais um Boas Novas. Hoje nós estamos recebendo aqui um convidado muito especial, vou apresentar ele daqui a pouco no próximo bloco, mas tem uma parceria muito grande com a Rede Boas Novas e por causa dessa parceria você consegue ver grandes conteúdos, produtos como, por exemplo, o Superbook, que é um grande sucesso, uma super produção, vem através dessa grande parceria com os nossos convidados de hoje. Antes de eu apresentar, vou para a Central de Semeadores com o Pastor Ronaldo. Tudo bem, Ronaldo? Tudo bem, André. Tu lembra na época do Superbook ainda, quando a Boas Novas tinha sede principal em Manaus, poucos canais, já passava lá há muito tempo atrás. Isso, isso mesmo. As histórias do menininho da menininha. Volta no tempo ali com o robozinho, né? Mergulhava na Bíblia. Isso aí. E agora está remodelado. A gente vai mostrar daqui a pouco para todos os nossos semeadores e pessoal que acompanha a Boas Novas desde sempre. Que bom, André. Que bom a Boas Novas continuar fazendo parte aí desse projeto de evangelização das nossas crianças. E olha, dos adultos também, hein? Verdade. Tem gente aí que gosta muito de animação assistindo com os filhos. Eu sou um, por exemplo. Assiste sempre. Acompanho tudo com o Estevam, André. Olha só, André. E que bom aí essa notícia. E vai ser uma bênção esse programa. E também, olha só, a Nanda aqui do Rio de Janeiro, André. Está zapeando comigo já há algum tempo. E ela está aqui, entrando nesse desafio aqui do aniversário da Boas Novas dos 25 anos, né? Que é ofertar para Boas Novas. E aí, quem sabe, a Nanda vai receber de brinde aí um livro aí da história da Boas Novas. E ela está tão empenhada aqui com a Boas Novas maravilhada, André, que está querendo até mandar currículo aqui para ver se ela consegue vir trabalhar na Boas Novas também. Quem sabe, né, a Nanda, além de semear, se torna aí uma das cooperadoras, colaboradoras dessa equipe missionária aqui no Rio de Janeiro também. Um abraço. Nanda, continue sintonizada aí no 5.1, divulgando também e semeando. E, André, estou aqui aguardando o pessoal ligar, ofertar para Boas Novas, ofertas a partir de R$ 50,00 até o dia 15 de março. E aí a gente envia para você, a partir de R$ 50,00. Se Deus tocar no seu coração mais, pode enviar mais, que a obra precisa. E a gente envia esse livro da história da Boas Novas para você. Mas, olha, não esqueça de mandar o seu comprovante pelo WhatsApp ou pelo e-mail da Boas Novas, do semeador. Está passando as informações aí. Se você não anotou agora, vai passar durante o programa. Mas é importante, está certo? Mandar o comprovante da sua oferta especial e com o seu endereço para a gente enviar o livro da Boas Novas e você se enganjar mais ainda nessa obra de fé. Vem semear. Vem semear. Obrigado, pastor Ronaldo, todos os semeadores da Rede Boas Novas. Está aí lançado o desafio. Eu já estou com o meu livro bem aqui, mas você pode levar o seu também, dando uma oferta a partir de R$ 50,00. Aqui tem a história, enfim, tudo para você conhecer um pouco. Fotos, ilustrações. Foi interessante que eu achei aqui, quando eu estava mexendo, até... Ah, está aqui, olha. Não sei se tem como dar um zoom aqui. Mas tem aqui a imagem nessa página da nota promissória do primeiro pagamento. Aqui a parte de baixo, olha. Olha o valor. 15, deixa eu ver aqui. 2 bilhões, 252 milhões, 976 mil cruzeiros. Era tão desvalorizada a nossa moeda que foi em bilhões aqui. Uma das promissórias que nós... Na verdade, isso para aquele tempo era muita coisa. Mas Deus fez um milagre e você quer saber que milagre é esse? Contribui, você vai levar para casa o Luz, Câmera, Milagre e História da Rede Boas Novas. Eu quero mostrar também para você um outro grande milagre. Assim como os nossos parceiros que nós vamos entrevistar hoje aqui fazem uma produção que alcançam e ganham o coração de milhares de crianças espalhadas pelo mundo, no Brasil também eles têm parceria com a Rede Boas Novas, com os conteúdos que nós fazemos. E nós produzimos um aplicativo. Crianças hoje, além de assistir televisão, gostam muito de usar tecnologia. E fizemos um aplicativo para celular Gospel Kids, onde tem vídeo, onde tem brincadeira, onde tem estudo bíblico, onde tem história, onde tem colorir, tem aquele negócio de jogo da memória. Várias questões para as crianças aprenderem a Bíblia. Veja só. Olá, tudo bem? Eu sou o Tito. Já imaginou seu filho fazendo uma viagem incrível comigo pela palavra de Deus, com muita diversão e interatividade? Isto já é possível aqui, no Gospel Kids, o mais novo e completo aplicativo infantil cristão do Brasil. Para crianças até 6 anos, eles têm muitos vídeos, brincadeiras, jogos, músicas e atividades lúdicas que vão ajudar no crescimento espiritual e no aprendizado dos seus filhos. Para baixar é muito simples. Basta acessar a Play Store do seu smartphone Android. Os pequenos vão amar explorar os 5 universos de um novo mundo comigo. E entrar no site aí, tá bom? Para ter mais informações ou baixar. Por enquanto, disponível apenas para celulares Android, logo, logo, talvez para iOS, mas você já pode baixar, é gratuito. Lá dentro, futuramente, para quem quiser, o conteúdo do prêmio terá, mas muitas coisas disponíveis para você já usar a partir de agora e edificar a sua casa. E baixar e dar para o seu filho que você vai ver que ele vai gostar e manusear tudo como se tivesse sempre. Crianças pegam hoje o aplicativo, ela sabe mexendo tudo do nada e o seu filho vai fazer isso com certeza, tá bom? É só baixar hoje mesmo e entregar na mão dele. A gente vai para um rápido intervalo, daqui a pouco eu volto. Olha, uma alegria muito grande receber hoje amigos e, além disso, não somente mais irmãos em Cristo e parceiros. Pessoas que desenvolvem o conteúdo cristão de primeiríssima qualidade e distribuem gratuitamente para televisões como, por exemplo, a Rede Boas Novas e a gente vai chegar isso até você. Eu estou falando de representantes da Christian Broadcasting Network. Fala em inglês bonito, mas é conhecido como CBN e eu estou recebendo aqui no estúdio da Rede Boas Novas o diretor regional de CBN aqui no Brasil. Estou falando do Júlio, Júlio Júnior, Bonilla ou Bonilla? Bonilla, em espanhol. Bonilla, em espanhol, Bonilla. Júlio, muito obrigado, querido, pela sua participação. Obrigado, prazer, André. E, assim, eu, toda vez que eu tenho a oportunidade, eu falo muito bem da CBN ou da CBN, de todos os produtos que são desenvolvidos. Hoje a gente vem falar sobre alguns avanços que Deus tem fazendo através de parcerias da qual nós também fazemos parte. Com certeza. São alguns conteúdos e produtos que a CBN produz e tem inserção no Brasil. Mas antes da gente chegar nisso, só explica pra talvez quem não conheça. Nos Estados Unidos, todo mundo sabe quem é a CBN, quem representa, os familiares e essa história que essa televisão, mas além disso, essa instituição tem nos Estados Unidos. Você pode explicar rapidamente, pra pessoa aqui no Brasil, o que é a CBN e há quanto tempo ela já vem trabalhando no Brasil? Na verdade, a CBN já está aqui no Brasil, pelo menos há 20 anos atrás, né? Direto e indiretamente com conteúdo, com parceiros como vocês, né? Há 20 anos atrás a gente já tinha, por exemplo, o Superbook, que aqui a pessoa chama de Superlivro, que é o Superbook, o clássico, o primeiro conhecido de desenho animado, talvez um dos primeiros desenhos animados que se tem ideia cristãos. Há 20 anos a Bozão já tem essa parceria. Exatamente. Então, na verdade, a CBN é uma empresa desenvolvedora de conteúdo cristão, né? E no mundo todo, estamos praticamente em todos os continentes, mais de 150 países. E no Brasil, a gente está relançando alguns conteúdos, algumas coisas interessantes, principalmente agora, que eu acredito que é um momento muito importante para consolidar o setor evangélico, né? A gente acompanha muito o que está acontecendo no Brasil e Deus está abençoando, realmente Deus está impactando muitas vidas, muitas pessoas, gerações novas. E Deus incomodou também os nossos diretores a nível mundial, não apenas pelo Mercosur, mas também muito focado no Brasil, a desenvolver novas campanhas que fortaleçam o setor evangélico, o reino de Deus no Brasil. Perfeito, amigo. E a CBN, assim, nos Estados Unidos, ela também é uma grande rede de comunicação. Ela tem canais de notícias, né? Sim. 100% notícias. E desenvolve e investe em várias áreas de conteúdos infantis, em filmes, documentários. Inclusive, um deles também dublado no Brasil. E temos aqui, que é o In Our Hands, que a gente vai falar daqui a pouco, né? Exatamente. Falando um pouco sobre a história de Israel, né? Da nação de Israel como nação formal, reconhecida por todos os países. Então, fazem um trabalho que eu julgo, e não é porque o Júlio está aqui, eu falo com ele em reuniões até fora, talvez um dos melhores produtores em termos de qualidade. Tudo que a CBN se propõe a fazer, fazem do melhor, só que custa caro tudo isso, né? Inclusive, por exemplo, o Superbook. Deixa eu mostrar um pouquinho. O Superbook, nós temos aqui na Rede Boas Novas, nós passamos o Superbook, se não me engano, uma vez por semana. E eu estou aqui com a capa de um deles, que fala um pouco... São as histórias bíblicas, mas agora com uma nova roupagem, tudo em 3D. Exatamente. Algo sensacional para quem acompanha a Rede Boas Novas. As crianças, principalmente, já conhecem do que estamos falando. E o Superbook está tomando novos passos e novos rumos aqui no Brasil em termos de conteúdo. Então, eu vou aproveitar até esse momento para mostrar para você um teaser do Superbook, que fala um pouco também do conteúdo e dos horários que lhe passa aqui na Rede Boas Novas. Veja só. O Superbook está tomando novos passos e novos passos e novos passos e novos passos. O Superbook está tomando novos passos e novos passos e novos passos. O Superbook está tomando novos passos e novos passos e novos passos. Esses aqui, eu acabei de receber das mãos do Júlio, são edições. Esses aqui são os que a gente está passando na Boas Novas ou são inéditos? Esses são aqueles que vocês já estão recebendo na Boas Novas e uma segunda temporada também está por vir. Olha aí, gente, já tem segunda temporada do Superbook, porque muitas pessoas assistem e querem para suas igrejas, querem para ter em casa. Aqui são os DVDs do Superbook, que são os 10 mandamentos, o teste que fala de Abrão e Isaac, aqui fala sobre a história do Êxodo e por aí vai. São, olha, animações de primeira qualidade. Só pensar, quanto custou cada episódio desse aqui, cada hora? Agora, fizemos todo um investimento por 36 episódios, aproximadamente 26 milhões de dólares. 26 milhões de dólares para 20, quantos episódios? 36. 36 episódios. Porque isso aqui foram feitos com profissionais de Hollywood mesmo, pessoal de primeira qualidade de animação e tudo mais. e talvez seja o produto infantil de melhor qualidade que se tem notícia hoje. E a Boas Novas é muito alegre de poder colocar ela no ar. Mas, além disso, agora se tem um investimento, vai se ter agora um, vamos dizer assim, um investimento em distribuição desse conteúdo. Porque está na Boas Novas, mas tem muita gente querendo assistir em qualquer horário e, às vezes, até comprar. Fala um pouco sobre, talvez, a nova visão do Superbook no Brasil. Hoje, temos um interesse muito importante, né, como ministério, como uma empresa multinacional, de colocar, de disponibilizar nas redes sociais, através de plataformas online, todo o conteúdo nosso, para que muitas vidas ainda sejam alcançadas. Eu acredito que não apenas as crianças, né, acho que para todos nós, há um momento atrás, falou o pastor, gostamos da animação, né, de assistir princípios bíblicos, histórias bíblicas, que realmente, em qualquer momento, a palavra de Deus sempre transforma nossas vidas. Então, o novo projeto que a CBN tem hoje é disponibilizar esse conteúdo em todas as plataformas, não apenas na TV tradicional, mas também nas mídias digitais, em todo tipo de novos formatos, basicamente. E você falando também, existem, acho que nos Estados Unidos hoje, além dos episódios de desenho, existe muito mais conteúdo do Superbook, que está produzindo muito conteúdo, em termos de literatura, para ser usada em igrejas, em currículo infantil, para ensinar crianças sobre a Bíblia. Lá existem, enfim, infinidades. Você falou de 36 episódios e muitos mais estão em produção. Só que, para isso que aconteça, é necessário, às vezes, a questão financeira acontecer, entrar. Então, é muito importante para todos vocês que assistem a Rede Boas Novas agora, a gente está colocando durante, daqui a pouco vai colocar os conteúdos, o Facebook, né, a página do Superbook e tudo mais, para vocês que querem adquirir os episódios que vocês assistem na Rede Boas Novas, entre em contato com eles, façam pedidos para suas igrejas, pastores, se vocês querem distribuir na igreja, porque é muito importante que exista uma suficiência financeira para que projetos como esse sejam feitos. Eu falo isso porque nós desenvolvemos também animação, falamos aqui três palavrinhas, duas porquinhas, por aí vai. Isso já é muito caro, mas quando a gente fala de 3D, desse material, isso é um nível aí muito além. E isso é um grande sucesso no mundo inteiro, não é isso, Júlio? No mundo inteiro. Nos Estados Unidos, isso aqui é um dos hits sensacionais e eles disponibilizam no Brasil, na Boas Novas, gratuitamente. A Boas Novas não paga, gente, um centavo para ter esse tipo de conteúdo. Isso, se fosse vender para uma televisão, seria milhares e milhares de reais, que é o que chama de licenciamento de conteúdo, ainda mais esse tipo de conteúdo, porque o licenciamento de conteúdo leva em conta o preço de produção e o sucesso, né? A audiência. No Estados Unidos, a audiência e o sucesso aqui é absurdo. O preço de produção, ele acabou de falar, 26 milhões. Se fosse para liberar o Brasil, seria muito dinheiro, só as grandes televisões teriam. E eles liberaram gratuitamente, ofertaram isso para o Brasil. E está na hora da gente ofertar de volta, porque esse é um pouco da missão da CBN, não só, de tudo que é produzido. É, primeiro, ofertar, dar e depois ver o que pode se ter de volta como bênção para produzir mais. Exatamente, e não apenas conteúdo, né? A CBN, na verdade, também tem muitos projetos sociais, projetos humanitários, e para nós é uma ferramenta para poder levantar e alavancar projetos como esse, né? Com recursos financeiros nos distintos mercados latino-americanos. Então, para nós, eu acho muito importante, não apenas nos interessa o fato econômico, acreditamos que o Superbook é uma ferramenta para evangelizar e ganhar muitas e muitas almas novas para Jesus. E eu vou para o rápido intervalo, na volta a gente vai falar um pouco mais sobre projetos futuros do Superbook, mesmo de estar no Brasil, de estarem em eventos de igrejas, com apresentações, e novidades maiores ainda, que talvez a gente espera que venha de lá. Não sai daí que a gente volta já já. Olha, a gente está falando muito do Superbook, mas talvez você não conheça, você viu um pouco da chamada, ele passa também na Rede Boas Novas. Eu vou fazer o seguinte, então. Eu estou até aqui na mão com os 10 mandamentos. Eu quero mostrar aí um, dois minutinhos de desenho animado do Superbook para você, nesse horário nobre, que é um horário diferente do que passa o Superbook, para você conhecer um pouco do conteúdo e da qualidade que tem por trás desse desenho. E depois nós vamos falar como o seu filho, você e a sua família, podem tomar proveito desse conteúdo na internet, porque eles têm todo um acompanhamento no site do Superbook, para desenvolver de aprendizado didático, para o seu filho melhorar o aprendizado e conhecer mais a Palavra de Deus. Veja um pouco do Superbook. I am God's greatest work. Viu só? É um conteúdo de primeira qualidade. E além só do desenho, não fica só no desenho a experiência que você tem com esse conteúdo. Você tem todo um aparato digital alinhado com esse conteúdo de desenho, né, Júlio? Sim, na verdade, temos desenvolvido jogos, temos desenvolvido uma série de aplicativos, até temos uma rádio, o Superbook, né. Então, convido a todos, né, a todos que estão interessados nesse material, a entrar no Facebook, superbook.com.br, e aí eles vão encontrar grandes, muitos recursos para as igrejas, para as famílias. E até eu acho interessante falar um pouco, André, sobre o tema do Superbook Curricular. Ok. Realmente, você falou um momento atrás, as igrejas precisam de material para as escolas bíblicas. Então, a CBN tem identificado esse vazio a nível mundial e tem desenvolvido um conteúdo especificamente para fortalecer as igrejas, as famílias e escolas evangélicas, escolas cristãs no mundo todo. Então, tem uma grade curricular bastante rica, bastante importante, bem desenvolvida, com os vídeos e material acadêmico com foco cristão. Então, realmente, temos impactado muitas vidas a partir desse recurso que complementa o Superbook. Então, isso vai estar muito, em breve, disponível também em português, no Brasil. E pessoas que quiserem também comprar, encomendar DVDs, conteúdo e tudo, fazem isso também pelo site do Superbook, superbook.com.br. Isso. No site e no Facebook, nos dois, entrem em contato que vão estar falando diretamente com vocês para poder comprar. A nível nacional, a gente vai fazer essa distribuição, exatamente. Uau, ótimo. Gente, é um dos conteúdos de melhor qualidade. Acho que vocês, a sua igreja, merecem e precisam ter um conteúdo desse. É aquilo que eu falo. Melhor do que ficar falando, pega no culto principal, vai na internet, tem clipes e tudo, coloca na igreja e veja a reação. Da criança, eu não vou falar. Veja dos adultos. Para começar, depois, as crianças de tão boa qualidade que as pessoas ficam paradas para ver e ouvir. E esse é o impacto que esse conteúdo vai ter na sua igreja, na sua casa, para ensinar os seus filhos. Um outro projeto muito interessante de parceria com a Boas Novas e a CBN é o que aqui a gente está falando em inglês é In Our Hands, The Battle for Jerusalem, que em português é Em Nossas Mãos, a Batalha por Jerusalém. Fala um pouco sobre a história do Estado e a Israel, alguma coisa nesse sentido. Nós dublamos aqui na Rede Boas Novas. Isso aqui teve um lançamento mundial em cinemas, em várias comunidades. É uma super produção. Fala um pouquinho dessa produção aqui também, que isso aqui é sensacional. Realmente, nos sentimos muito honrados de trazer para o Brasil este filme neste próximo quatrimestre. Acreditamos que o projeto será executado nas principais cidades do Brasil. E a CBN, em parceria com o governo de Israel, fez o documentário pelos 50 anos da batalha por Jerusalém. Então, realmente, você entender em um docudrama toda essa história, você realmente, além de enriquecer a sua cultura, É outro nível, é muito bonito. É muito linda. Realmente, fala dos milagres que Deus fez com aquela nação para conquistar, não apenas Jerusalém, mas também vencer os países que realmente queriam desaparecer do mapa Israel. A palavra de Deus é muito clara e fala que Deus sempre vai respaldar Israel. E, realmente, é uma profecia que a gente percebe como Deus respalda, não apenas Israel, mas sim Ele é muito celoso pela sua palavra e honra a sua palavra. Então, acredito que é um filme, um evento que vai marcar muito a vida dos brasileiros. Eu vou fazer o seguinte também, eu vou passar um trailerzinho para você disso, que logo também teremos na Rede de Boas Notas, para você assistir um pouco da produção e da qualidade do In Our Hands em Nossas Mãos. Veja só. O tempo está chegando para começar uma batalha de annihilação. Nosso objetivo é claro. Para tirar Israel do mapa. Nós vamos destruir Israel e seus habitantes. Eu apenas iniciei esse trabalho 10 meses atrás. Agora você quer me planejar uma guerra toda em dois dias? Sim. Take the old city and be done with it. No more bloodshed. We should go in now. And what is your great strategy for that? To be right here, Mota, and not to go in? History will never forgive you. Jerusalem has never been conquered from the east. Not since King David's time. Então, esse foi o docudrama, um documentário, um filme sensacional em nossas mãos, a batalha por Jerusalém, em parceria com a CBN e a Rede Boas Novas. Júlio, eu quero te agradecer. Primeiro, transmita o abraço do meu pai, da Rede Boas Novas, da nossa família, para toda a família Robertson e todos da CBN nos Estados Unidos, espalhados pelo mundo. E claro, você, nosso patriarca, você é equatoriano, casado com uma colombiana, morou no México, mas agora está aqui no Brasil. Exatamente. Vai falar português e vai torcer para o Brasil na Copa do Mundo. Obrigado, meu amigo, por sua presença. Deus abençoe. Obrigado, André. Boas Novas é parceiro, está sempre de portas abertas. Pode contar com o nosso coração, olhar e mão missionária para fazer tudo o que precisa ser feito. Obrigado, André. Muito obrigado por sua presença. Obrigado pela sua audiência. Deus te abençoe e até o próximo Boas Novas Novas. Tchau, tchau. Tchau, tchau.